Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de vamos jogar Cruzeiro The Kings 2 com DLC The Conclave e jogando aqui na Índia, pra gente ver as intrigas e tudo mais. Então vamos lá, continuando... Cara, agora é questão de esperagem fazer a clan ali e começar a atacar os nossos vizinhos. Quanto de tropa a gente tem? 1.440, né? Não, 1.440, acho que é isso. Vamos fazer fortificações, fortificações não ajuda nada. Levis size 2.5%. Deixa eu ver aqui. Queria fazer aqueles negócios aqui da dinheiro. Cadê? Castle Town, né? Castle Town ajuda bastante. Posso mudar meu foco de vida já ou não? Foco de vida, posso. Business, tá. Tá, então nós estamos estudando estratégia militar e deixamos de ser estudante de estratégia militar, então... Tudo bem, nós ainda temos aqui aquele templo, né? Mas eu não quero largar a mão dele, apesar de que seria muito melhor na mão de um vassalo. Eu quero que essa terra fique na minha mão, então eu gostaria de vazar em um castelo. Mas como eu não posso por enquanto, né? A gente deixa assim, pegando penalidade mesmo. Beleza. Leis. Herança, tá. Reino. Ah, aumentar a centralização. Já vamos aumentar aqui. Muito bom. Beleza. Agora a gente pode ter um pouquinho mais de terra e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai pegar terra, né? Então é bom já estar preparado aí. Obrigado aos vassalos, né? E colocar nada. Até porque a gente não tem muito vassalo. Ahn... Oportunidade de fazer moeda, né? Então a gente pode gastar dinheiro e ganhar prestígio. Não. Quero dinheiro e prestígio. Vai ser tudo fácil as moedas. Ae. Ganhando mais um Stewardship. Ótimo. Nossa nova decisão importante. Fabricar uma Clem. Tá. Oferecer uma doação para o nosso Lorde. Hum... Isso. Tá. Nosso Marechal tá aumentando aí a taxa de reforço e tudo mais. E com essa grana que eu peguei, cara... Essa grana que eu peguei, eu posso fazer aqui... Um Castle Town. Certo? Ali também... Daqui a pouco eu posso fazer mais um. Então a gente vai fazer dois. E a grana aí vai subir aos poucos. Lógico que não vai ser aquela coisa rica e tudo mais. É uma graninha, cara. Sobe bastante aí. É bom a gente ter uma graninha aí antes de começar a se matar nas guerras. 4.5 ao meio da... 5.12, né? Mas a gente tá com algumas despesas. Será que o nosso Lorde levantou as nossas tropas? Alguma coisa? Acho que não, né? Ah, tá. O cara não é mais o nosso tesoureiro. Então precisamos de um novo. Ahn... Tem esse cara aqui que tá querendo estar em algum conselho. O que ele tem de bom? Pô, ele é melhor do que o outro ali na... Mas ele acho que não pode ser... Pode? Deixa eu ver. Poder... Pode. É 16 esse cara que ele quer ser. E ele não tá no conselho. Agora ele tá no conselho e vai encher mais meu saco. Beleza. Cultural. Ahn... Espionage. Espionage. Putz, tem uns caras... Os vassalos poderosos que não estão no conselho, né? É foda. Esse aqui é o melhorzinho que tem de... Putz. Tá, ele quer... Porque quer ser, né? Ele é prefeito, né? Então ele quer ser o... O tesoureiro dessa bagaça, tá? Seja o tesoureiro aí. Não mexe o saco. Marechal. Marechal. Nenhum. Se voluntaria aqui. Precisa estar no conselho. Nem um vassala poderoso. E chancellor. Cara, tem gente querendo ser chancellor, mas... Mano, você tem 5 de diplomacia. Honestamente, sinceramente, assim, sem... Sem maldade. Vai se foder. Pega aqui. Fabrica aqui de novo. Às vezes você tirando e colocando. Ele reseta aí a chance. E às vezes sai logo nos primeiros meses, né? Então, às vezes eu faço isso pra ver se ele... Puffa aí. Tá aqui a opção aí. Converter. Ah, mudar o negócio religioso. O eugenismo, o budismo e o hinduísmo. Não preciso agora. Converter para a cultura do Lorde. Pedir ao Lorde um título. Ah, eu posso pedir de novo. Hum. Ah, pegar uma divindade também especial. Ou ir uma caça a um tigre. Eu vou pegar uma divindade. Qual que vai ser? Shiva dá mais marcial. Tira diplomacia. Esse aqui é o contrário. Intriga stewardship. Deixa eu ver a outra. Marcial e perde learning. Kali, da hora. Kali mesmo, deus da morte se não me engano, né? Então, somos aí. Devoltos de Kali. Converter? Não. Converte, né? Change Vergeus Brunch. Aqui não é mais converter genismo. Converter budismo. E Change Vergeus não seria a mesma coisa? Sei lá, né? Ah, tá bom. Vamos continuar aqui. Quero caçar um tigre. Tá, tá, tá. Deixa eu fechar a porta aqui que tá fazendo barulho. Pronto, fechei aqui. E agora vamos continuar. A gente vai caçar um tigre. Com sorte, não vamos conseguir, né? O que que é isso aqui? Putz, o cara se negou a ir caçar com a gente. Certo. Eles vão caçar. Sim, os hindus caçam tigre, né? Diferente do resto do mundo. Aqui é isso aí. Minha esposa tá entediada várias vezes, né? Tudo é entediante pra ela. E ela quer que eu faça o tédio desaparecer. Aí... Tá. Eu posso me dedicar a ela, né? Pra ela ficar mais feliz. E com isso eu vou ter um monte de penalidade em um monte de campo. Porque eu não vou estar prestando atenção no reino. Ou eu falo, eu tenho obrigações. Aí... Vixi, ela fica amiga de um courtier. Pode ser. Pode ser até traição. Tá, vai. Vamos lá. Fazer o quê? Tá... Um tigre grande foi descoberto. Handman the Spear. Eu vou matar ele? Ou mandar os soldados matarem ele? Eu vou matar o tigre. Vamos lá. Não. Eu fiquei... Eu fiquei aleijado. Eu acho que eu não devia ter feito isso. Mas... Falei. Não matei o tigre. Eu fiquei aleijado. E ferido. E capaz de morrer ainda. Meu filho ali. Ai meu. Meu filho é a minha cara, né? Olha. Tá. Deixa uma cicatriz. Mas continua aleijado. Tá. Um moleque aqui. Erudita. Erudita. Eu aprendi. Mas... É. Ele virou um estudioso aí. É. Vai caralho. Que merda, mano. Que bosta. Tá. Então eu não devia ter caçado. Aqui. Uma criança não tem foco. Por que esse moleque? Por que eu deveria me importar com isso? Tá. Então ele pega foco de... Sei lá. Até um guerreirinho também. Vai lá. Isso. Ah. Tá. Beleza. Ah. Então meu tesoureiro tá com o plano aí de fazer... Uma... Um... 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 Uma negociação aí com o reino distante. Digamos assim. Então vamos organizar a expedição. Vou comprar as... Os navios de mercante. Sim. Você pode roubar também. Mas tudo tem suas consequências, né? Tá. Então tem um pessoal religioso que quer vir junto. Eu posso pegar a grana. Deixa eu ver. Ou eu posso negar. Eu vou negar que eles dão bosta. Normalmente eles dão merda quando a gente leva. Deixa o pessoal religioso aí. Não deu grana. Tudo bem. Para terras distantes. Vamos, vamos, vamos. Estamos velejando aí para terras distantes. Para abrir um acordo de negócios e tudo mais. Qual vai ser o presente que a gente vai dar para esses caras? Um grande elefante. Um baú aí cheio de tecidos e roupas caras e tudo mais. Vai gostar um pouco menos. E um... Um negocinho com ervas. Uma cortesia. É... É um presente suficiente. Não. Vamos dar um grande elefante. Vamos... Vamos ser bem extrovertidos. Ahn... Tá. Então o cara tá nervoso aí. Porque o nosso steward que organizou o negócio todo. Ele tá comendo com as mãos. Tá tudo mal educado. Então... Vou falar que ele ainda não é civilizado. Ele vai ficar puto. Mas a gente tem que manter as aparências. Beleza. Ele gostou da nossa visita. E fizemos aí um grande acordo. Assim... Ih... Minha esposa deu pro caralho. Eu fiquei com essa maldita. E ela me traiu. Tá grávida. Tá. Abrimos aí uma... 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 De 50 de trade gold. Beleza. Ganhamos 153 de gold. 150 de prestígio. E mais um monte de bônus de impostos aí. Nas nossas terras. Da hora. Temos... Ganhamos a... Trader né. Uma habilidadezinha que fica aqui embaixo. De trader. Mais 2 steward ships. E... Os vassalos de cidade ganham mais 10 de relação. Beleza. Então vamos dar uma grana pra esse cara. Ele merece cara. Ele que organizou tudo. Aí aí. Então a gente tá... A gente... Pode confiar na esposa. Ou... Contratar alguém pra descobrir. Vamos contratar alguém. Tá muito esquisito isso aí. Ela não achou ninguém né. Então eu posso confrontar ela diretamente. Ou... Ou tratar mais espiões. Confrontar ela diretamente. Vai. Não quero gastar dinheiro. Ela ficou brava. E eu posso virar paranoico. Ah. Deixei de ser paranoico. Será que... Será que eu que fizer a coisa da minha cabeça? Opa. Fez a clean aí. Beleza. Ticado de baralala. Quantos exércitos levantam? 870. Aí eu levanto. Mil e pouco né. Então tem um pouco mais. Tudo bem. E aí. Aliados. Pactos. Não agressão né. Nada demais. Fala nisso. Podia fazer uns filhos a mais né. Pra fazer umas alianças. Vamos pegar umas concubina. Ela tá derpando aqui. Vamos fazer. Concubinas. Tchau. Gender. Fêmeas né. Mulheres. Tá. Meu grupo religioso. Tá. E... Não casadas. Aqueles. Tem algum gênio. Opa. Gênio não é. Mas é quick. Então. Ahn. Pra favor. Então a gente pode até comprar favores de prez. Nossa. Interessante. Concubina. Chega aí. Tem 17 anos. Tá ótimo. Gênios. Tema de 4 anos aqui. Mas. Não rola né. Só os pedovers. Tron. Tem uma. Tem duas aí. Tron. Opa. Ahn. Cadê. Concubinar. Não. É filha aí do. Que algum Lorde. Então não vai rolar. Essa aqui também. Ela não pode ser concubina. Porque ela tem. Tem terras. Tristeza. Quick. Tem mais quick aí então. Nesse quick. Essa outra aqui. Concubina. Sim. E atraente. Atraente tem mais de 30 e poucos anos. Tá bom. Vamos ver. Deu. Por que que eu procuro essas três né. Porque elas são genéticas. Então elas podem passar para os nossos sucessores. Aí. Beleza. Então a gente tem as concubinas aí. Quem sabe comece a rolar aí. Já que a esposa começou a trollar né. Não sei se ela tá trollando ou não. É. Ainda que ela é fogosa né. A gente nunca sabe de verdade. Ahn. Cadê. Os padres né. Da hinduza. Estão enchendo o saco quase da religião. Ahn. O supremo e o dinheiro da igreja. Ahn. Que isso. Eles não param de mexer o saco. Então por favor. Alguém me ajude. Aí. Esse cara aqui. Vai escutar que a gente tá em ajuda. Precisando de ajuda. Ou pedir. Ou rezar né. Por ajuda. Não vamos pedir ajuda. Quem sabe fica amigo de alguém né. Ou mais. Tem uma aliança e tudo mais. Sei lá. Como é. Como é que tá aqui. Cinco pontos pouco. Tá. Já tem que assaltar um. Faz aí milícia então. Milícia para todos os lugares aí. Que dá uma graninha da hora. Uma graninha da uns soldadinhos da hora. Opa. Então nenhum padre quer admitir o pecado de ser ansioso. Certo. Então tá falando pra gente dar aí a parte deles. Toda semana. Que aí eles vão embora. Não enche mais o meu saco. Então tá né. A gente vai perder um pouco de grana. Menos 10% de custo nacional. Por 3 anos. O karma vai aumentar bastante. Os vassalos vão subir um pouco. E eu vou ganhar um de learning né. Eu aprendi algo com o meu amigo. Interessante. Interessante. Você agora vem aqui pra cima. Enquanto a gente faz aí. Construções que vão prover aí as trocas. Uh. Revolta de camponeses. Revolta de camponeses. Nossa. Então o... Aconteceu muito rápido né. O nobre foi atacado e foi arrastado aí por sequestras 2. E eu vou te salvar. Tá. Tá. Então ele está chocado pela experiência e tudo mais. Ele é meu amigo mesmo. Então. Não é nada. Pregunta. Então ele vai aprender algo sobre isso. O que que acontece? Kajá vira contente. Sou eu né. Kajá vixula né. E ele vira ambicioso. Eu não sei se eu gostaria disso aqui não. Então eu posso virar justo. Botar os caras aí no... Na cela mais escura. Eu viro cruel. Ou ele mereceu virar arbitrário. Nós vamos virar justo. Justo as pessoas respeitam. Aí aí. Minha filha nasceu. Acho que é minha filha né. Tudo bem né. Tudo bem. Vocês estão dizendo que é. Então tudo bem. Quem sou eu pra recusar né. Beleza. E aí continua fazendo grana aí. Nosso business aí. Não vem mais um evento aí de fazer umas moedinhas aí. Tem falso e tudo mais. É. É. Vocês notaram também. Mas parece que ele não tá salvando todo mês aí. Daquele jeito meio frenético. Tá um pouco melhor. Tá. Ah. Que isso. É. Agora os burgueses tem que pagar um pouco mais de imposto. Beleza. É um trading post aqui. A quem pertence esse trade post? Isso aqui é. Não é república não. Nossa. Interessante. Aí aí. O que é isso aqui? Comandante teu cu. Ahn. Trade post falando nisso. Tem a Silk Road. Não tem. Coalition. Também tem coalition agora. Igualzinho. Quando você começa a expandir muito. O pessoal começa a fazer uma coalition contra você. Aí. A esposa tá grávida de novo. Governos. Três zones. Ah. Porque tem a Silk Road aqui. Por isso que deu pra fazer. É isso aí. Então nós fomos para a janela. Para saudar o sol. E agora a gente percebeu que o jardim do castelo estava negligenciado por anos. Tá. Então vamos fazer aí. Vamos fazer um labirinto aí de. De. De arbusto e tudo mais no nosso jardim. E eu vou fazer eu mesmo né. Posso virar diligente. Ótima característica. Uma das melhores do jogo. Não vira diligente. Felizmente. Ah. Aqui é a Silk Road. Tô a fim de. Fazer alguma coisa. Um trade post aqui. Pra. Colher os benefícios. Forte. Não posso né. Por que? Ahn. Sim. Ele está numa grande. Será que é porque já tem um trade post aqui do lado e eu não posso pegar então. Porque está na mesma zona. Acho que é. Tá, então, o que eu coloco aqui no meu jardim? Status da família. Colocar figuras religiosas. Ou... As sombras estão tão bonitas disso o suficiente, né? O que eu boto aqui? Orgulhoso, orgulhoso. Dá prestígio, prestígio. É, bom. Tá, status da família. Então, viramos orgulhosos. Beleza. Prestígio de graça, né? Então... Sim, sim. O meu líder aí tá chamando a gente pra caçar um tigre. Vamos caçar um tigre. Eu sou expert em matar tigre, hein, velho. Construir uma grande fonte no meio. Hum. Tá, isso daqui virar glutão não rola, não. Tá, faz uma grande fonte no meio aí. Fiquei... Com dívida. Beleza, vamos caçar a porcaria do tigre. Espero que ele não mande eu ir atrás dele, senão eu vou acabar morrendo, porque... Na última vez ele não foi tão feliz, não. Aí, fazer algumas figuras exóticas no jardim. Dá pra botar flores, né? Ah, tá bom, vai. Bota umas flores exóticas aí, gente. O que é um peido pra quem tá cagado? Aí, achou o tigre. Vou matar ele. Matei o tigre. Uh! O aleijado matou o tigre. Beleza. Ô, louco. Mas falharam na caça e nenhum tigre foi morto. Ô, louco. Eu matei o tigre. Acho que é porque ele não conseguiu matar um tigre e falou que falhou. O que é isso aqui? Tá, fazer um pavilhão aí. Pode fazer também, cara. Torra toda a grana. No jardim, tem problema não. Então, fica aí a palavra de um fazendeiro contra de um courtier, né? E parece que a causa do fazendeiro foi danificada por uma vaca que era do courtier. Tá. Então, o fazendeiro está mentindo. Ou... O que é que é isso? O fazendeiro está mentindo. Ou o fazendeiro... Ah, deve ser compensado. Tá, compensa aí a porcaria do fazendeiro. Os padres estão pedindo doações. Vamos ganhar karma. Fazer uma grande estátua de Kali. Não. É uma pequena doação porque eu já estou todo fodido ali. Tá, ela provou minha decisão. Ótimo. Compensa aí a porra do fazendeiro. Ahn. Então, viramos jardineiro e tudo mais. Eu acho que a gente já era, não era? Ó, a gente é jardineiro, né? Pelo menos não perdeu aí o negócio nem nada. O que é isso aqui? O filho nasceu aí, moleque. Ele é bom ou não? Não tem nada de útil. Mais um inútil. Ahn. Beleza. Tem aí algum jeito eu... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não, não quero ser rei de nada. Cancela essa ambição. O que faz é de criar aí um... Um... Um baú de guerra, né? Beleza. E agora a gente vai extorquir nossos nobres. Porque tá foda aqui a grana, né? Então, extorquir. Então, tem esse cara aqui. Coutier. Tem uma graninha, ó. Da hora. Senta e pouco. Caraca, de onde você tirou essa grana? Pra mim. Ele é da caça do... Mais alta, né? A religiosa. Hum. Isso seria tirano. Todos os vassalos vão perder relação. Ou a gente pega aqui dos camponeses. Ou do clero. O clero. O clero tem muita grana, então. Valeu, clero. Você me tirou aí da falência. Gostei bastante. Eu aprecio muito a sua contribuição voluntária. Eu acho que ele não tá muito feliz. Então, bota esse cara aqui, ó. Que ele é mais feliz. A gente resolveu já todo o problema, né? E agora eu acho que alguém vai tentar fazer um atentado contra a minha vida. Mas tudo bem. Tudo bem. As coisas acontecem. Cara, será que eu declaro guerra ali? E o medo de dar bosta. Perder a claim e tudo mais. Se bem que a gente tá aleijado, né? Tá perdendo... Vai perder aí... A vida logo, logo. Nunca sabe, né? A gente perde muita saúde quando fica aleijado. Mas seria interessante pegar esses dois de uma vez só. Não, não quero ser saforra do seu comandante. Estorqui mais gente, tá? Estorqui. Camponeses. Beleza. Deixei de ser justo. Virei estressados. É. É, tudo bem. As coisas acontecem. Declarar guerra. Plane, não sei o que aí. Pera aí. 844. E 200 e pouco. Eu tenho pouco a mais. Mas é muito pouco a mais mesmo, né? Quanto tem aqui. Se eu matar as tropas deles, eu acho que consigo fazer um sej facinho. Pera aí. Não tem que abaixar, né? Primeiro. Acha aí. Clare War. Plane essa terrinha dele. Beleza. Estamos em guerra. Sobe todas as tropas. Estamos aliados. Não tem aliado nenhum. Deixa todo mundo ali, ó. Parado. Vem aqui do lado. Não. É aqui o mais próximo. Ali. Aqui. Vai, vai. A gente deixa eles virem pra cima. Vai vir pra cima. Vai começar a treta. Quando eles começarem a treta, a gente vai pra cima também. 8 de novembro, hein? Fica de olho. 8 de novembro. Pelo jeito, eles ainda não tra... Uh. Tretou aí. Vai, vai, vai. Junta lá, junta lá, junta lá. Pera aí. Tem os comandantes? Títulos menores. Commander, commander, commander. Tá tudo certo aí. Ótimo. Então, estamos no bônus defensivo. Vai lidar bastante. Além da nosso número ser superior. Então, vamos lá. Pegar a Sama aí na defesa. Caraca, fiquei ferido de novo, meu. Esse cara só se fode, meu. Como assim? Tá bom. Ô, Mr. Fudidão. Deixa de liderar a tropa. Vai descansar aí no... Em casa. Porque você já tá todo fodido, né? Então, não quero que você morra antes de você pegar aí a Clem. Opa! Tá fugindo pra lá, né? Agora que eu lembrei. Eles mudaram o sistema de recuada, né? Quando você perde uma batalha. Pra ficar igual do Europa. Nesse aqui, antigamente, a gente recuava. Opa, que isso? Tá. Aumentou o poder do conselho. O que acontecia antes é que a gente... Opa, opa, opa. A gente dá uma recuadinha pro lado. Certo? E aí, tipo, acabou. Recuou pro lado. Acabou, beleza. Aí. Deixamos de ficar feridos. Tá. Agora eles não dão uma recuadinha pro lado. Eles continuam andando aí. Até o horizonte, né? Não sei se ele vai parar aqui. Não, ele vai... Vai embora. Vai embora. E aí, eles vão recuando. Então não dá pra gente destruir o exército dos caras assim na hora. Igualzinho a gente fazia antigamente. O que? Opa! Os caras ali pegando a outra terra. Se aproveitaram da nossa guerra, hein? Então tá. Vamos pegar aqui antes que eles peguem. Então, ó. Fica muito mais difícil da gente exterminar o exército inteiro dos caras, né? Mas tudo bem. O cara recuou e tal. Eu acho melhor assim, porque o Dolce & Gator era muito fácil. Bastava a gente matar o cara em uma batalha. A gente ganhava. E aí, acabou. A gente tinha certeza que ia pegar... Destruir todas as tropas dele, né? Agora não. Agora ele recua longe lá. Pode se recuperar e tudo mais. Com mais um investimento. Ah, tá. Vai. Outra vez eu fiz investimento. Nunca soube de nenhuma notícia daqueles caras. Será que algum dia vai voltar e falar... Oh, nós fizemos uma grana, não sei o que. Reforce demand. Beleza. Camentamos aqui nossas terras. Ótimo. E tá pessoalmente abaixo do nosso controle. Ótimo. Ótimo. Descemos aí. Podemos baixar levias. E beleza. Agora é só esperar esses... Esses modificadores aqui terminarem. Certo? E aí a gente pode aí... É... E aí a gente pode pegar um pouco mais de tropas aqui. Por enquanto tá zero. Tem que esperar mesmo. Ah, o que é isso aqui? É mais uma revolta de camponeses. Tá. Então o cara aqui falou pra gente parar de se arriscar, né? Que a gente vai acabar morrendo. Ei, cara. Concordo. Eu acho que a gente vai acabar morrendo se a gente continuar fazendo a gente dessa forma. Beleza. Tem isso aqui? Não quero ser seu comandante, minha. Nunca quero ser seu comandante. Tem um botão aqui? Never be commander. Não tem, né? Ô meu ovo sagrado. Beleza. 51 anos. Aleijado. Ferido duas vezes. É possível que ele morra logo, logo. Mas... Em todo caso, a gente continua aí no próximo episódio. Beleza? Então se vocês gostaram, dê seu like, se inscreve no canal, siga-nos no Twitter, no Facebook. Curta e compartilha os vídeos que ajuda bastante também. Beleza? Valeu. E falou. E falou. E falou.